nesse vídeo eu vou ver se consigo deixar para você algo muito bem explicado para você entender sobre ritmo e quais músicas você pode tocar com esses ritmos que eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui um ritmo que você vai entender uma coisa esse ritmo que você pode tocar músicas do roberto carlos é músicas do fagni músicas de amado batista música sertaneja de todas as duplas então ritmo bem fácil e vou deixar simplificado aqui é um contato para você que quer comprar cursos em vídeo pastas de música em pdf com vídeos de batida tá bom aqui por esse contato ok então vamos lá eu vou passar para você o seguinte quando você ouve uma música assim ó vou dar um exemplo aqui com essa aqui ó sei que minha vida é só uma você viu o ritmo tá vou dar exemplo aqui onde está aquele amor que nasceu em mim então veja muitas vezes você vê a pessoa tocar assim ó onde está aquele amor que nasceu em nós é o mesmo ritmo é o mesmo compasso ele só tá fazendo de maneira diferente ou assim ó também é o mesmo ritmo né você lembra bem tá fazendo de maneira diferente ou assim ó tô lembrando uma música assim eu sei quem é acho que é de Bruno Marron né bom essa pegada aqui ó parabéns pra você ó é o mesmo ritmo lá então tá esse ritmo simplificado ele fica assim ó um segredo aqui no ritmo pra você que quer aprender pra você que é apressado a hora dessa já pulou o vídeo você não tá querendo uma aula você tá querendo milagre você tá querendo ver o vídeo já fazer tudo que o cara no vídeo tá fazendo já saí sabendo bateu lá dentro já sei tudo não preciso treinar nada violão ou você treina ou você não aprende não existe uma resposta no violão que eu te respondo tu tem dez dúvidas tu me pergunta responder as dez tu continua sem tocar nada porque não é assim que você aprende você aprende executando treinando praticando é com prática tá então tá se você faz aqui tem um segredo ó qual é o segredo aqui o segredo é quando você bate esse indicador você já tem que voltar subindo e descendo duas vezes não pode ser separado assim ó aí 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 não é o mesmo ritmo separou os compassos tem que ser assim ó tá vendo ó desse jeito então não custa nada você se é com a palheta beleza palheta pra baixo subiu desceu subiu desceu não muda nada movimento é o mesmo então ó indicador desce sobe desce sobe desce vou dizer os dedos indicador desceu subiu desceu o polegar subiu desceu o polegar então você vai treinar isso até pegar essa agilidade aqui ó de areia branca seus pés irão tocar vai molhar seus cabelos na água azul na água azul do mar é aí ó você já viu que dá pra tocar essa música aqui não é e também dá pra tocar essa aqui ó nunca mais você ouviu falar de mim mas eu continuei até você ó às vezes vontade de ser novamente um menino e na hora do meu desespero gritar com você já viu que dá né então também dá aqui ó eu sou louco por você e nem preciso de falar na 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 não dá pra ver no meu olhar não é? e também essa aqui ó não não aguento mais viver essa novela tenho que saber o que é que eu sou pra ela assim não posso mais viver tô dando um exemplo de músicas que você pode tocar com esse ritmozinho fácil tá ó eu sei que acabou aquele nosso amor não é mais o mesmo tá vendo? linda só você me fascina linda linda só você me fascina linda tem que ficar preso a cifra tocar só se for com cifra você que quer tocar violão de ouvido você tem que entender uma coisa você vai usar a cifra pra ler a letra da música que você não sabe mas pode muito bem a cifra estar num tom e você tocar em outro tá? você pode muito bem a música tá aqui ó né? no Dó no Lá menor no Ré menor no Fá no Sol né? mas tá lá na cifra mas como você tem ouvido e sabe que a tua voz não alcança o tom que tá na cifra você vai mudar pro Lá descendo um tom e meio por exemplo né? e você vai saber que vai tá no Fá sustenido menor no Si menor no Ré e volta aqui porque você entende dos graus se eu tenho aqui tônica sexto grau segundo grau quarto grau e quinto grau eu trago pro Lá e faço a mesma coisa eu tenho aqui ó tônica segundo grau sexto grau né? eu tenho quarto grau e quinto grau então pronto eu entendo o suficiente de campo harmônico pra transpor a música pro tom da minha voz independente da cifra ela pode tá cifrada no Si eu tô tocando ela no Fá em comparação não importa quantos acordes ela pega se ela pega em préstimo modal eu vou saber também por quê? porque eu sei que aqui é tônica né? aqui é o terceiro grau maior então em qualquer um que eu tiver eu tô aqui eu sei que aqui é o terceiro grau então aqui é o terceiro grau maior esse Dó pegando esse Mi esse Lá pega isso aqui então essas coisas aqui é importante você saber pra poder tocar de ouvido isso aqui não é ser profissional pra tocar na orquestra não é só pra tocar pros amigos na beira do rio no aniversário no lugar que você quiser tocar sem as pessoas ficarem sorrindo e mandando de você valeu? agora não se esqueça de se inscrever nesse canal deixar o teu comentário e deixar aí o teu like e o teu dislike você pode comentar o que você quiser não tem nenhum problema vou continuar colocando vídeo nesse canal e vocês que querem aprender vão continuar aprendendo não se importa se alguém comentar o que quiser comentar pode comentar nós estamos aqui valeu abraço tchau tchau